Nós temos uma mini-extrusora de óleo, onde processa o soja. Hoje o soja tem 21% de óleo. No final, ele sairá o óleo, aí nós vamos ficar com uma porcentagem de 7, 8% de óleo no farelo. Então, nós fizemos uma gambira aqui, para a gente começar. Então, o soja sai daqui, ele sobe neste cano aqui, é tudo automático, então conforme desce a soja aqui, automático liga-se esse elementador aí. Então, aqui nós temos as caixas de decantação do óleo. Nós temos uma caixa pequena lá dentro, aí vem por esta, e depois vem na última aqui. Hoje, o produtor usa esse óleo para a agricultura, para desecar, por usar alguma coisa. Então, ela é simples, aqui nós temos um motor de 15CB, de fase, onde processa, para você fazer o processo da máquina. Então, aqui nós temos um painel, um painel, ele é tudo automatizado, tudo automatizado. Ela se liga sozinha, se desliga sozinha. Então, a soja passa por um processo de 132 graus de caloria, aí passa ali, então aqui, que é onde cai o óleo. O óleo passa aqui, vai para outras caixas grandes lá para fazer a decantação. Então, a gente tem uma ideia, olha a caloria que sai aqui, aí o soja, o farelo já sai pronto aqui, né? Nesse caso, sai pronto aqui. Então, aqui sobe para esse caracolzinho, sobe por esse caracol, vai lá. Então, a soja foi processada, aqui nós temos o farelo pronto, então, para uso, para fazer a aração para animais, né?